E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Vai falando mais uma vez. E bom, galera, como vocês podem ver aqui agora, vamos ao Laboratório. Beleza, vamos lá, que é mais uma fase, né? E a gente, liberando essa fase aqui, a gente conseguindo passar por essa fase, a gente vai liberar, né, galera, um Zord, que faltam três Zords desses três. São três ou dois que a gente falta? Faltam três, eu acho. Enfim, a gente vai trazer Zendrax, né? De novo, de novo, mas enfim, né, é a vida, galera, beleza. Vamos usar a Ranger Vermelha nessa fase, beleza? É isso aí, galera, vamos lá então, né? Ah, mas é diferente, galera, é diferente, tá? É Zendrax de novo, mas é? Ou foi Zendrax? Não sei, eu acho que sim. Mas mesmo assim, essa fase é diferente, eu não lembro de ter passado por ela. Enfim, galera, bem interessante, mano. Eu vou conseguir liberar todos os Zords e vou conseguir testar, mano, esses Zords. E o último Zord, galera, por incrível que pareça, eu não tô zoando. O último Zord eu vou ter que liberar lá na fase do Mestre, sabe o que é aqui? Tipo assim, aqui agora, eu vou conseguir liberar um Zord, beleza? Eu não vou conseguir liberar um Zord? Vou. E aí eu vou usar esse Zord nesse vídeo. Porém, na próxima fase da Pirâmide, eu vou conseguir liberar outro Zord, não vou? Porém, vai faltar o último Zord. Na fase da Pirâmide, eu vou liberar dois Zords, só que aí eu só vou poder jogar um. Então, o último Zord eu vou jogar na fase do Mestre Ogro. Entendeu? Então, é isso que acontece, pessoal. Vai ser épico demais, mano. Tipo assim, o jogo, ele é tudo planejado. Ele planejou você zerá-lo duas vezes, pra que você consiga liberar todos os Zords. Um jogo, galera, fantástico, eu recomendo. Tô fazendo um detonado no jogo, né? Mas, enfim, se vocês tiverem jogar aí, eu recomendo que vocês joguem, tá? É muito épico mesmo, muito da hora. Eu recomendo, cara, só isso mesmo. Não tem nada a falar. Beleza, depois de derrotar esses carinhas aqui, eu vou ter que voltar, porque aqui não tem saída, eu vou ter que apertar um botão ali que tem, certo? Aqui não tem saída, como vocês podem ver. Daí ele não vai dar opção pra gente, ele não pode sair. Aí eu vou voltar aqui, e eu vou clicar aqui, galera. Tá vendo aqui? Descendo nesse botão. Cliquei no botão aqui, amarradão, né? Cliquei, beleza. Agora sim, vai liberar a saída pra gente ir. Quer ver? Aí. Só que aqui tem mais saída pra cá, ó. Pra esse lado tem saída e pro outro também, se eu não me engano. Tá? Tem paredes. Então, eu não sei também, mas enfim. Ali, tá vendo, galera? Ali tem mais coisa, olha. Então, antes de seguir em frente... Na verdade, eu não sei se, tipo, apertando aquele botão for na direção do chefão, ou se indo aqui reto, eu vou na direção do chefão. Ah, não. Nem tem lugar pra ir reto, não. Esse show é tudo perfeito, cara. Foi tudo planejado que eles fizeram. Pra dar tudo certinho. Pra na última fase, a gente usar o Zord mais forte que a gente tem. Parabéns, galera. Parabéns pra os caras que me estavam nesse jogo. Palmas pra ele, mano. O gráfico do jogo não é tão bonito. Mas mesmo assim, cara, palmas pra esses caras. Esses caras são fodas. São fodas mesmo. Pra caraca. Parabéns pra todo mundo. Palmas pra ele. Agora vocês vão rir de mim, mas aqui, ó. Eu vou bater palmas aqui nesse vídeo. Palmas pra ele, ó. Palmas. 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 São caras épicos, entendeu? Criaram um jogo muito foda. Com pouco recurso. Entendeu? Aqui mais uma. Eles conseguiram criar um jogo épico com pouco recurso. Então, pra mim, eles são mito, mano. Entendeu? Jogo épico pra caraca. Épico. Tem esses outros. Esse negócio de liberar Zord. Pá. Muito épico, né? Enfim, galera. Já vai deixando um like aí, beleza? Nesse episódio extra 2. Que vai me ajudar, né? Muito na divulgação. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui pra apertar. Não tem. Então vamos seguir em frente. Né? Eu acho que eu derrotei todo mundo que eu teria que derrotar. Então, acho que eu vou liberar mais um Zord. Vamos ver aí. Eu também nem sei se é por esse critério que eles liberam os Zord. Mas, enfim. Vamos lá, né, galera? Vamos ver. Beleza? Aqui é pra voltar. Sim, é pra voltar. Quando tem duas setas, uma é pra voltar. E a outra é pra seguir em frente. Lá atrás eu já derrotei tudo que eu teria que derrotar. Então, tá susto. Tá tranquilo. Tá amarrado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos derrotar esses carinhas aqui. Eu tô ansiosíssimo, galera. Tô ansioso pra caraca. Pra, né, liberar. Pra liberar os Zord. E a última fase eu vou jogar de novo, tá, pessoal? No último vídeo lá. Eu vou liberar de novo. Eu vou liberar não. Eu vou jogar de novo a última fase. Porque eu quero que vocês vejam, né, cara. Eu jogando na última fase lá. E eu liberando todo mundo. Beleza, galera? Vamos aqui. Eu aperto o botão. O que é que tem pra apertar? Beleza. É, tudo nesse jogo é tranquilo. É perfeito, cara. Não tem erro, não. Agora aqui vai liberar o último lá, né? A gente vai ter que voltar. Liberou a última passagem nesse caso. Que é pra aquele outro lado. Que deve ser a sala do chefão, né, galera? Aí, liberou as quatro. Perdão, pessoal, tá? Beleza, vamos lá, cara. Vamos lá, mano. Vai... Nossa, velho. Vai ser épico, mano. Já tô vendo aqui. Então, ao todo, né, vão ter... Não vão ter três episódios extras, como eu falei. Vão ter quatro, né? Porque eu vou jogar de novo a última fase. Porque eu vou precisar dela pra... É... Jogar com o meu último Zord que eu vou liberar. Beleza. Vamos ver aqui. Tem algum botão aqui? Será que a gente aperta? Nem sei se precisa apertar, mas enfim, né? Vamos apertar. Tá aqui pra ser apertado o botão. Ah, sim. Precisava. Senão não teria liberado aquela parte ali de baixo que a gente vai passar agora. Entendi. Provavelmente que agora é o chefão, né, mano? É, e agora sim. Eu já com 12 só da deus. E ainda nessa parte, assim. Beleza. É, nessa fase foi bem tranquila, né? Tenho certeza que eu fui pra todos os lugares. Até mesmo porque tem que ir pra todos os lugares pra abrir, né, as passagens, apertar os botões, né? E assim conseguir passar. Beleza. É, tem mais um botão ali, ó. Então, essa fase aqui não é a fase final, não, tá? Deixa eu derrotar esses bichinhos que eu vou apertar o botão. Deixa eu pegar aqui essa massa pra ver. Ah, cara. Não corre. Maldito. Beleza. Apertei o botão. Vamos lá. Ah, aqui no caso... Ah, a gente vai ter que voltar. Entendi. Por isso que nós só temos uma opção. Porque a gente vai ter que voltar pra essa parte aqui. Exato. Agora... Ah, beleza. Nossa, não. Que épico. Pra cima. Pra baixo. Pro outro lado eu já fui, né? Então, agora a gente vai pra cima. A gente veio de lado, do outro lado. Beleza. Vamos lá. Beleza. Agora o chefão, certeza mesmo. Ah, agora é assim. Beleza. Quando tem assim... Quando tem uma vida em algum lugar, né? E, tipo... A fase é bem larga, assim... É o chefão. E ainda quando vem doze, talvez, de pessoas pra gente... Terem saudadinhos desses pra gente destruir. Beleza. Vamos lá, né? Vamos tentar o Gendrax de novo. Será que naquele... Será que a gente indo pelo caminho da pirâmide... Será que a gente tem feito a Tóxica de novo? Será que a gente tem feito o Gendrax aqui agora? Não sei, cara. Tudo pode acontecer. Esse jogo realmente tá épico pra caraca. Vamos lá, em verdade, Gendrax. Beleza. Vamos lá. Nossa, olha o damage desse cara. Cara, tipo assim... Eu dei dez socos nele. Eu dei dez socos nele. Eu tô tentando... Ah, vai ser fácil. Aí o cara me deu um soco. Tira o meu life todo. Tá ligado? Aí não tem o que fazer, né, mano? Só chorar, velho. Mano, peraí, velho. O que? Peraí, calma. Agora eu tenho essa vida aqui, ó. Beleza. Carregamos. Beleza, galera. Coronhado na cabeça desse otário. Coronhado na cabeça desse otário, mano. Na moral, vamos lá, velho. Vamos bater. Caraca, velho. Vamos bater. Na moral. Game. Beleza, galera. Ganhamos. Vamos lá. Guardiães da Terra unidos. Rugemos. Power Rangers. Ficou esse animal? Beleza. Vamos lá. Ó, liberamos o urso polar. Ó, que bonitinho. O urso polar. Será que o urso polar, ele tem... Será que aqui é o urso polar branco e negro ao mesmo tempo? Não sei. Liberamos o urso polar, galera. Olha que legal. Beleza. Vamos lá, pessoal. Agora só faltamos um zord, galera. Olha que legal. Aqui, ó. O urso polar. Vamos lá, né? Clica nele pra ver aí como é que vai ser. Vamos lá. Olha, tem esse zord, o elefante, o zebra. Nossa senhora. O gorila zord, que épico, mano. Falta um dois ainda, né, velho? É isso que vão ser no... Beleza. Nossa, mano, um urso polar. Os dois precisam desse próximo zord aqui, galera. Olha que lindo, velho, o urso polar. O urso polar gorila, né, mano? O urso polar branco e preto. Olha a mão dele. Uma mão é branca e a outra é preta, que são os ursos polares. Nossa, olha o dano. Olha o dano desse urso polar, velho. Nossa, esse urso polar era sim que era pra... Olha o dano disso. Matei. Esse urso polar sim que era pra efetar uma struggle, galera. Não aquele zord ferrado que eu... Não ferrado, mas tipo, um zord fraco. Ele deve ir pra cima e dar um soco, né, mano? É isso, porque não... Ele não tem nenhum ataque de longe, no caso. Ah, eu acho que eu poderia até atacar com o urso polar, né? O urso polar abrir a boca e tudo mais. Mas não. Tranquilo, galera. Beleza. Liberamos o... Zord, né, urso. O zord urso polar. É o zord gorila, como vocês querem falar. É isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou, fui!